Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, que novidade você vê primeiro aqui que temos o lançamento em definitivo da Ciclone RE2, vamos lá senhoras e senhores, olha esse grafismo ficou muito mais bonito que os grafismos anteriores, o que a Ciclone quer com isso? Vamos igualar o sucesso que teve a moto RE400 e eu estou antecipando que tem um lançamento da 500 e da 600 que eu vou falar para os senhores, vamos aos dados do motor, é um motor de 249 centímetros cúbicos com 4 tempos um cilindro, um DOHC com 4 válvulas com refrigeração líquida, despertando 27, 28 cavalos a 9 mil RPM 22 Nm a 7 mil RPM, está todo pronto, finalizado e acabado o quadro sofreu todo um processo de solda robotizada por braço robótico, então ficou muito mais ajustado e muito mais leve com a adoção de materiais enxertados, não é um aço puro aí vemos a parte do frontal da moto, o conjunto ótico dianteiro com DRL e as setas ligadas ficou muito bonito mesmo, essa moto está muito lindinha aí vemos o painel com iluminação para o dia e iluminação para o noturno você escolhe ele em branco e você escolhe ele em preto, essa iluminação, esse fundo desse painel e ele tem aplicativo para o celular, aí está o aplicativo para o celular e o desenho do meio é a nuvem quando o celular manda os dados para a nuvem, ele é todo rastreado, sofre um processo de telemetria igual na Fórmula 1, a moto é seguida o tempo todo aí vemos um tanque com capacidade para 15 litros, o que dá uma autonomia para a motocicleta sem ter que reabastecer durante uns 400 km, a moto pesa 143 kg dividida pela potência, temos um peso de potência de 5,1 kg para cada cavalo vemos a suspensão dianteira Upsi Down com freio a disco o pneu dianteiro é um 110-7017 montado numa roda de liga leve suspensão traseira monoshoque, freio a disco também com ABS e o pneu traseiro é um 150-6017, também montado numa roda de liga leve quem gostou, os pedidinhos de sempre dá um like, se não tiver um like inteiro dá meio que eu aceito pô, bota um comentário, faça pergunta, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir os nossos vídeos